Cursos Livres e de Aperfeiçoamento Indicados para graduandos e para aqueles que se interessam por cursos de curta duração, os cursos livres e de aperfeiçoamento possuem as seguintes características. Buscam desenvolver e aprimorar habilidades ou conhecimentos específicos voltados para o mercado. Você se atualiza em áreas específicas. Os cursos emitem certificados que enriquecem o seu currículo. Quer uma formação rápida para conhecimentos específicos? Escolha os cursos livres e cursos de aperfeiçoamento do Universo EAD.